Ô, compadre, eu vi você contando aí num vídeo que você andou tirando leite de onça, fazendo requeijão... Você acredita que... Você viu quantas onças por lá, assim? Você acredita que eu tirei leite de 4.999 onças? O que foi? O que foi? Compadre, redonda logo 5 mil, compadre. Compadre, você acha que eu vou mentir por causa de uma onça? Você não tem jeito não, criatura. Compadre, vamos fazer um negócio? Vamos contar umas rimas, fazer umas rimas. Você é bom de rima? Eu sou. Pode começar? Pode. Rima com rima, fiquei com a sua prima. Deixa eu fazer a minha agora. Rima com rima, peguei sua irmã. Mas não rimou, ué. Peguei, peguei. Tenho a dó, criatura. Rapaz, você falando em rima, lá perto de casa tem um bar. Você nunca viu os caboclo gostar de reunir lá no final de tarde? Que o caboclo é o seguinte, a saia do serviço, aquelas cachaceiras é o seguinte, se tiver fria, bebe pra esquentar. É. Se tiver quente, bebe pra refrescar, né? É uma desculpa de gravar. E é um tal de fazer rima que não para, né? Até que o dono do bar resolveu fazer lá um concurso de quem fizesse a melhor rima. É. Ia ganhar o kit churrasco no final da semana. Ah. É. Foi um alvoroço com a peonada, com o pessoal lá que reunia. Aí todo mundo tentando fazer um verso melhor que o outro e tal. Chegou no sábado e falou, atenção, três finalistas. Sobe o primeiro aqui em cima da mesa de sinuca e faz seu verso. Aí o primeiro subiu na mesa e falou o verso dele. Ah. Na segunda, plantei a cana. Na terça, amanheceu nascendo. Na quarta, eu montei o engenho. Na quinta, já tava moendo. Ai. Na sexta, eu montei o alambique. No sábado, já tava bebendo. No domingo, amanheci de ressaca com a cabeça doendo. Aí ganhou. Não. Veio o segundo. Ah. Aí o segundo subiu todo cheio de pose, né? Eu bebo da branca, eu bebo a da raiz, eu bebo a da amarela. Ah, eu só não bebo a garrafa porque não passa na guela. Boa. E foi empolgando o boteco. Aí o último, o Vicente. O Vicente veio de lá, subiu. E ele é tão cheio de pose. Nem Mauricinho subiu, pegou aqui o copo, rolou. Eu bebo da branquinha. Mas se eu bebo devagar, eu vou bebendo na colher. Eu quero passar o resto da minha vida entre as pernas da minha mulher. Ah, quando eu falou isso, o boteco foi a loucura. Entre as pernas da minha mulher, viu aquela coisa? O Vicente ganhou. Ah, ganhou, ganhou, o Vicente ganhou. Pegou aquele kit churrasco, carvão, carne, cachaça, colocou tudo dentro do chevetinho dele e marchou pra casa. Chegando lá a mulher dele, a dona Joana, né? Falou, falou, Vicente, o que é isso? Ganhei um kit churrasco, mulher. Kit churrasco? Como assim? Ganhei lá no boteco. Mas ganhou como? Fiz a melhor rima, mulher. Rima? Que rima? Que rima que você fez? Ah, mulher, aí eu subi em cima da mesa da sinuca, aí deu uma empolgada. Tava pau a pau. Mas você me conhece, sabe que o Vicente não é de perder, né? Deu uma empolgada aqui, peguei o copo de cachaça, mulher, e fui assim, ó. Eu bebo da branquinha, mas eu bebo devagar. Eu tomo na colher. Quero passar o resto da minha vida. Aí ficou sem graça de falar entre as pernas da minha mulher, sabe? E aí? Fiz a minha vida fazendo o quê? Indo pra igreja com a minha mulher. E aí? Aí ela falou, uai, 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 que rima mais besta essa sua, né? E você ganhou? Falou, ganhei. No outro dia, o vizinho veio passando e falou, bom dia, dona Joana. Falou, bom dia. Sabia que o Vicente ganhou lá no boteco ontem o kit churrasco, a melhor rima? Falou, uai, eu sei. Chegou com essa estranha aí. A senhora tava no meio da rima dele. Não, eu sei, ele me falou e eu até achei estranho porque ele não é chegado no assunto. Ele falou, não é não. Falou, não é não. Depois que nós casamos, ele teve lá o quê? Só três reis. Falou, tá brincando. Falou, não, e a última vez pra entrar eu tinha que puxar pra orelha. E dormiu antes da benção final. Compadre. Oi, compadre. Essa história é boa, viu? É boa essa historinha, não é? Compadre. Vambora? Tambaiar? Deixa eu contar uma pequenininha aqui pra você. Você tem mais uma? É só uma curtinha aqui emendada, essa aqui. Isso é do caçador de onça que você falou aquela hora. Caçador foi, rapaz. E ele tinha o Totó. Totó, não é um cachorrão, um caçador de onça. Menina onça. Caçor de pobre. Era onça, era grande demais. Quando ele chegou lá pra caçar a onça, que a onça veio e subiu numa pedra, ficou quietinho. E o Totó ficou do lado dele, quietinho, que assim, né? E aí, pra não espantar a roça, ele falou assim, pega, Totó. E o cachorro, au, au. Vambora, compadre. Vambora, vambora. Ô, criatura, se você não estiver inscrito em nosso canal, se inscreva aí, tá? Música 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 Legenda Adriana Zanotto